No pós-parto, é importante que se definam prioridades e se estabeleçam novas rotinas equilibradas. Saiba agora quais os cuidados a ter nesta fase. O herpério é definido como o período das primeiras seis semanas do pós-parto. Nesta fase, nestas seis semanas, o foco da mãe, a prioridade, deve ser cuidar do bebê, partilhando essa responsabilidade com alguém da sua confiança, mas também cuidar de si. Os principais cuidados de higiene prendem-se com o banho diário, que deve manter. Se tiver ferida perineal, deve efetuar pelo menos mais duas lavagens diárias daquela zona. E enquanto mantiver perda de sangue vaginal, deve trocar o penso frequentemente para manter aquela região limpa e seca. Uma das principais alterações que vai sentir é o cansaço extremo. E, em simultâneo, curiosamente, a capacidade fora do normal de lidar com esse cansaço. Também é comum o inchaço das pernas. Por isso, é importante, sobretudo nas primeiras semanas, que tenha a atenção de manter as pernas sempre elevadas para evitar que este inchaço se instale. É normal a dor abdominal, sobretudo ao fundo da barriga e nas alturas em que está a amamentar. Não se preocupe, essa região vai voltar lentamente à sua forma inicial. É normal sentir uma grande alteração nas mamas, de volume e de consistência. É importante escolher um sutiã que faça um bom suporte. É também importante ter atenção ao seu trânsito intestinal, para que ele seja o mais regular possível nesta fase. As alterações emocionais são um dos grandes tabus nesta fase da gravidez. É normal sentir uma grande oscilação entre estados de felicidade, de alegria e de tristeza e preocupação. Este quadro designa-se Baby Dulce e afeta cerca de 80% das mulheres nesta fase, sendo perfeitamente normal e transitório. Sim, com alguma restrição. Nas primeiras 4 ou 6 semanas, o exercício deve ser moderado, dentro daquilo que está habituado a fazer, mantendo sempre o foco no descanso e no repouso. É importante também manter e reforçar os exercícios de tonificação do pavimento pélvico. Os principais sinais de alerta desta fase são uma perda de sangue que não diminua, o desconforto urinário, corrimento que esteja a alterar as características e a dor abdominal ou da ferida cirúrgica, se estiver a piorar. Nessas situações, deve sempre dirigir-se à urgência da obstetrícia. Então, vamos lá.